Você adquiriu um lote ou possui um, mas não sabe o que pode construir? No vídeo de hoje eu vou ajudar você como consultar essas informações. Mas antes, não esqueça de clicar e se inscrever no canal e deixar também seu gostei para dar aquele apoio. As informações para fazer um estudo de viabilidade você vai encontrar nas normas municipais ou onde seu lote se encontra. Digamos que você possui um lote de 15 por 30. A primeira coisa que você deve fazer é localizar o lote na cidade. Você pode fazer isso usando a própria ferramenta do Google Maps. É sempre interessante observar também pontos de referências próximos ao seu lote. Em seguida, você vai localizar seu lote no zoneamento da cidade. Cada cidade possui o seu zoneamento. O zoneamento são as leis e os mapas que regulamentam o uso e a ocupação do solo em cada local. Após identificar onde seu lote se enquadra no mapa, você vai encontrar sua zona de uso. No nosso exemplo, o lote está representado por essa cor. E essa cor está identificada como zona mista, ZN. Após identificar em que zona seu lote pertence, é possível classificar os usos através das tabelas dos índices construtivos. Essas tabelas você encontra também anexas no próprio documento do município. No quadro, você vai conseguir identificar todas as informações como coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, recusos, altura do prédio, entre outras. Então, na zona mista, o coeficiente de aproveitamento fica o mínimo 0,3, o básico 1 e o máximo 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai poder multiplicar esse valor pela área do seu terreno. E você vai conseguir a quantidade em metros quadrados para construir. Então, usando o exemplo do nosso terreno de 15 por 30, que possui 450 metros quadrados, multiplicado pelo coeficiente máximo, que é 2, a gente vai poder construir 900 metros quadrados. Essa área poderá ser distribuída no projeto de forma horizontal ou vertical. A próxima informação é a taxa de ocupação, que é a informação importante. E no nosso caso, aqui é 85%. Isso quer dizer que a nossa construção, a projeção dela em relação ao terreno, poderá ocupar no máximo 85% do lote. Então, se ela vai ocupar 85% do lote, isso quer dizer, então, que 15% do restante do lote tem que ser permeável. O gabarito, pessoal, está relacionado à altura máxima da edificação. Então, ele limita essa altura dependendo da localidade do seu lote. Cada localidade vai ter a sua altura máxima. No nosso caso aqui, do nosso terreno, a gente poderá construir até um prédio com a altura até 28 metros. A altura é muito boa até para construir um edifício com apartamentos. Quanto aos recuos mínimos. Então, na nossa situação, que é a zona mista, podemos verificar aqui na tabela que o recuo frontal é exigido 5 metros. Geralmente, essa medida, a gente no projeto já coloca estacionamento, ou uma área verde bonita, aproveita. Já os recuos laterais e fundo, não aplica na situação de uma edificação com até 10 metros de altura. Passando dessa altura, ele já pede recuos de 3 metros. Lembrando, pessoal, que essas informações vai variar de acordo com a norma de cada município. Tem normas que vão exigir um recuo de 4, tem normas que não exigem recuo frontal. Então, isso vai variar. E no finalzinho aqui, a cota parte máxima de terreno por unidade de metros quadrados. Aqui, a gente geralmente faz um cálculozinho para ter uma ideia de quantas habitações vai dar certo no terreno. Mas, no caso aqui da nossa zona mista, não se aplica. Então, é aberto. Mas, Laís, qual tipo de construção eu posso fazer no meu terreno? Bem, essa informação a gente também encontra, geralmente, no plano diretor e no código de obras. Então, gente, para saber qual o uso que eu posso construir no meu terreno, eu posso construir uma casa, eu posso construir apartamentos, enfim. Nessa norma aqui específica, ele já trouxe uma outra tabela falando sobre isso. Por exemplo, no nosso exemplo, o terreno está na zona mista e a maior parte do uso residencial, ele é permitido. Já o uso não residencial, também, a maioria é permitida. E, para conferir quais siglas são essas, a gente confere na própria norma. Às vezes, já tem no próprio texto o significado. No caso dessa norma específica, ela trouxe até no código de obras o próprio exemplo, com gráficos, com imagens, para ficar mais explicado. Então, por exemplo, aqui no canal a gente cria muitos apartamentos, kitnets, então, seria mais essa R2V, por exemplo, que é um conjunto residencial com 2.500 até 10.000 metros quadrados de área construída computável. Então, vamos ver se lá, na nossa zona mista, tem esse tipo de uso é permitido. A gente percebe que sim, né? R2V1, R2V2, então, esse uso é permitido aqui na nossa zona mista. Então, nessa zona não é permitida esse uso aqui, R2V4. Vamos olhar dentro o que significa. Está aqui, é um conjunto residencial com mais de 20.000 metros quadrados de área construída computável. Então, é um residencial muito grande, não é permitido lá. Também, esse tipo de habitação, que é a habitação de interesse social, também não é permitido naquela zona. Então, como a gente já sabe o tipo de uso, é de acordo com a tabela anterior, então, o número de vagas, especificamente nessa norma, ela deixa em aberto, não é aplicado. Então, o que ela pode exigir? Vagas de bicicletas. Aqui, por exemplo, é na R2V1, ela exige uma bicicleta, uma vaga de bicicleta para cada uma habitação, uma unidade de habitação. Então, o que eles exigem, no mínimo, é um bicicletário. Então, está bem flexível essa norma. Então, pessoal, com essas informações, é possível conseguir traçar o estudo de viabilidade do seu terreno. ou, então, do terreno que você está pensando em comprar. Eu espero que essas informações e o vídeo de hoje ajude vocês. Não esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho